O Casa Master trouxe a arquiteta Priscila Matos a um belíssimo apartamento projetado e decorado por ela. E agora a gente vai mostrar o que a Priscila pensou para o quarto da proprietária e dos filhos. Qual foi a sua ideia, Pri? No quarto da proprietária, que é uma senhora, o quarto é bem comprido e um pouco estreito nas laterais. Então o que a gente fez? Dividiu como se fossem dois ambientes, a parte do closet e a parte do dormir. Para separar esses dois ambientes a gente usou apenas um vidro, que a transparência do vidro acaba dando essa integração entre os dois ambientes. E a cama dela, a gente pôs uma cama de casal com dois criados mudos, um painel limpo, todo ripado, de MDF branco. E o quarto ficou com a proposta toda branca, porque a nossa preocupação era também de aproveitar o enxoval que ela tinha, as roupas de cama dela. Então se a gente colocasse alguma coisa que chamasse muita atenção, podia brigar na proposta. Então deixando ele bem clean, bem mais claro, com vidro e tudo branquinho, ficou um ambiente mais agradável e aconchegante, que também era uma exigência dela, que o quarto dela também fosse todo branco. Então a gente atendeu a necessidade dela, o gosto dela e fez com que o ambiente ficasse bem aconchegante. E no quarto dos filhos, que são adolescentes? Aí no quarto dos filhos a gente já fez outra proposta. Do rapaz a gente trabalhou com o madeirado, porque ele é uma pessoa bem intelectual, já a gente já se preocupou muito com a identidade dele, com o temperamento dele. É um ambiente mais aconchegante, onde ele trabalha, onde ele estuda, ele estuda bastante. Então a gente se preocupou em colocar uma mesa de estudo com bastante prateleira, porque tinha que ter essa necessidade de ter tantos livros. Colocamos também um armário em cima, com portas de correio em cima, sobre a cama dele, mas de uma altura em que se ele ficar sentado, ele não tinha o perigo de bater com a cabeça. Os guarda-roupas a gente só tinha uma opção de duas portas, então a gente se preocupou bem direitinho em ver a quantidade de peças de roupa que ele tinha, para fazer as gavetas, calceiro, arara. Então foi tudo muito bem pensado. E até que quando chegou no final, a gente viu ainda uma necessidade ainda mais de uma torre, que a gente colocou uma porta de vidro, porque ele gosta que parte dos livros dele estejam guardados em armários. A gente colocou uma porta de vidro, porque a gente fica vendo os livros que estão dentro do armário, para ele colocar só livro. Aí vocês vão dar uma olhada para ver a quantidade de livro que ele tem realmente. Ligando o quarto dele ao quarto da filha, a gente tem um banheiro reversível, que a gente também tem que deixar ele mais neutro possível, já que era para um homem e para uma mulher. Então eu não podia colocar tons, nem objetos tão femininos, nem tão masculinos. A gente teve que usar o meu termo. Então a gente propôs uma parede diferenciada com um revestimento de pastilha 2x2, bem pequenininho, já que o ambiente é pequeno, a gente não podia botar um material que brigasse muito visualmente. Então a gente foi colocando essa pastilhinha só para dar um diferencial. As louças todas brancas, espelho com armário de correr, duas portinhas de correr, porque daí a gente tinha um lado para a filha e um lado para o filho. E aí atendendo essa cidade dos dois. Indo para o quarto da filha dela, aí a gente misturou o madeirado só do filho e o branco da mãe. E a gente montou um ambiente assim também, com a cama só, que ele é bem compacto, o quarto, uma cama, armário para colocar livros, uma mesinha de estudo com um gaveteiro embaixo. E ficou um ambiente pequeno, aconchegante, que funcionou para o que ela precisava. Priscila, parabéns pelo projeto, o apartamento está lindo. Você soube aproveitar muito bem as necessidades do cliente. Tenho certeza que ela ficou super satisfeita. E tenho certeza também que os nossos telespectadores assimilaram muitas das suas ideias e do seu conceito. O Casamasta agradece a sua participação e deseja muito sucesso. Obrigada, Juliana. A importância disso tudo é que as pessoas percebam que, por mais que elas se mudem de onde elas estavam para um ambiente novo, que elas não se desfaçam do que elas têm. Elas aproveitem. E que para usufruir também, que continue a história. A história dela não seja parada só porque ela mudou de uma casa para um apartamento, ou de um apartamento para outro, que tem uma continuidade todinha. Muito obrigada mais uma vez, viu? A gente que agradece. Obrigada. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Casa Master Melhor ou mais bem feita obra de uma época, gênero ou artista é uma obra-prima. Por isso que não vemos criações como a Nona Sinfonia de Beethoven ou a Mona Lisa de Da Vinci em todo lugar. Os tempos mudaram e a arte que outrora decorava o nosso mundo hoje pode estar na sua casa. Estamos falando da Obra Prima, loja especializada em decoração e ambientação que oferece conforto e sofisticação em verdadeiras obras de arte. Obra Prima, Avenida Epitácio Pessoa 2230. Já mandou uma mensagem para o nosso programa? Está esperando o quê? Manda uma mensagem para a gente. Você sabe que o Casa Master é feito com muito carinho só para você. Acesse o www.casamaster.tv Lá você pode rever todas as nossas matérias. Se perdeu alguma matéria da semana passada, é só acessar o www.casamaster.tv e assistir aí no conforto da sua casa. Você ainda pode ver todas as fotos do making of e muitas novidades do mercado. Acesse www.casamaster.tv Eu estou aqui esperando a sua mensagem. Acesse www.casamaster.tv